Oi! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma sopa de camarão. Então, vamos lá! Dando uma pausinha nesse vídeo, só pra explicar um pouquinho pra vocês o motivo do meu sumiço. Eu gravei esse vídeo já faz um mês e é exatamente um mês que eu mudei de casa. Então, deu uma enrolada aí, eu não consegui editar, só agora que eu consegui. Mas, fica tranquilo que logo a gente volta com a programação. Como vocês estão vendo, o cenário tá novo, lógico, mudei de casa. E ainda faltam alguns detalhinhos na cozinha. Não sei se eu vou conseguir arrumar antes de voltar a gravar, mas a minha vontade era essa. Então, gente, é isso. Só pra dar uma satisfação aqui pra vocês, vamos lá pro vídeo agora. Antes de começar a receita, eu já vou pedir o seu like e vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito. Porque sempre eu esqueço e deixo isso pro final. Então, aproveita. Já deixa o like e se inscreve no canal. E, gente, o que eu tô sofrendo com esse aparelho aqui? Gente, pelo amor que eu coloquei a parte de baixo, né? Tá difícil ainda a adaptação, viu? Fiquei um bom tempo sem falar direito, doendo tudo aqui a parte de baixo da boca. Nossa, não tava aguentando. Contei tudo lá no Instagram. Ah, aproveitando. Se você não me segue no Instagram, já aproveita e me segue por lá pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. Ah, o que tá acontecendo por acaso também é que hoje é o último dia que eu gravo nesse cenário, gente. Ai, sério. Por que que acontece? A gente tá mudando de casa, então vamos pra um cenário novo. Inclusive, não tenho certeza se vou conseguir postar o vídeo da semana que vem. Mas se eu não conseguir, tudo bem. A gente vai aguentando firme aí. E eu acho que mais de uma semana sem postar eu não vou ficar. E esse vídeo aqui é o terceiro vídeo de sopa esse ano. E eu resolvi trazer uma sopa de camarão. Já trouxe pra vocês uma sopa vegana, uma sopa vegetariana. E agora chegou a vez de trazer uma sopinha com carne, né? E eu resolvi apostar no camarão. Essa sopa é super gostosa, super facinha de fazer. E assim como eu já ensinei no vídeo anterior fazer um caldo de legumes, dessa vez vou ensinar a fazer um caldo de camarão que é super, super facinho. Então, pra começar, a gente vai ter que limpar os nossos camarões. Aqui eu já comprei o camarão com cabeça e casca propositalmente pra poder fazer o caldo do camarão. Então a gente vai tirar toda a casca do camarão, tirar toda a cabeça dele, dar uma leve limpadinha assim naquela sujeirinha que fica na cabeça, sabe? Tirar a tripinha do camarão. E aí a gente vai levar pra cozinhar as cascas e as cabeças do camarão junto com um litro e duzentos de água. Aí também vamos colocar um pouco de sal e pimenta do reino. É importante você deixar aí cozinhando até reduzir pela metade esse caldo. Enquanto esse caldo tá aí cozinhando, a gente já pode ir preparando as nossas batatas. A gente vai usar três batatas, uma mandioquinha, dois dentes de alho e meia cebola. A gente já vai deixar tudo bem picadinho pra quando o caldo do camarão fica pronto a gente já conseguir finalizar essa sopa. Agora que já tá pronto o nosso caldo, eu vou aproveitar também e já vou refogar o nosso camarão. Aqui eu vou fritar ele com um pouquinho de azeite e vou temperar com sal e pimenta do reino. O camarão é muito importante você não fritar em grandes quantidades, sabe? Eu sempre gosto de deixar ele todo em contato com a panela. Caso você vá fazendo uma quantidade maior, eu aconselho você ir fazendo aos pouquinhos porque senão ele vai cozinhar ao invés de fritar no azeite. Então agora que o nosso caldo de camarão já tá pronto, o nosso camarão já tá todo fritinho também, a gente vai refogar a nossa cebola aí nessa panela onde fritamos o camarão. Por quê? Porque a cebola, ela vai tirar todo esse restinho que ficou do camarão aí na panela e vai deixar tudo bem douradinho e vai pegar um pouquinho desse sabor também. Aí a gente vai colocar o alho, vai dourar também um pouquinho e depois já vamos acrescentar o nosso caldo de camarão junto com as batatas e a mandioquinha. Eu tô colocando um pouquinho de cebolinha porque, gente, nessa correria de mudança e tal, eu acabei esquecendo de comprar o alho poró, mas se você puder colocar o alho poró, ele deixa bem mais saboroso. Se não tiver, não tem problema, faz igual eu fiz, coloca só a cebolinha. Aí a gente vai tampar e deixar cozinhar bem por mais ou menos uns 20 minutinhos. Depois que você viu que já tá tudo bem molinho, a gente vai deixar cair um pouquinho a temperatura e vai levar pro liquidificador e bater bem até ficar bem homogêneo. Depois que você viu que já tá bem homogêneo, a gente vai voltar pra panela e vai deixar ferver mais um pouquinho, colocar mais um pouquinho de sal e pimenta do reino. Aí você vai ajustando o temperinho conforme você gosta. E, gente, é só isso! Essa sopa é super fácil, é super gostosa. Já tá na hora da gente empratar e comer. Esse foi o vídeo de hoje e, como eu disse, espero vocês só no próximo cenário agora, que eu não sei se eu vou conseguir postar já na semana que vem, mas, como eu disse, vou fazer um esforço se eu não conseguir, pelo menos na outra. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!